Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com mais uma receita aqui, gente. Hoje eu vou fazer pra vocês uma batata com linguiça calabresa. Aqui eu já coloquei meu alho aqui, tá gente? Vou fritar meu bacon aqui, tá? Aqui é a calabresa, três calabresa, tá? Um pedaço de bacon, cebola e pimentão. Aí eu vou dar uma fritada aqui no bacon. Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Eu já dei uma fritada. Aqui, gente, eu não coloquei óleo nenhuma. Essa gordura todinha, esse óleo todinha aqui é do bacon, tá bom? Aí eu vou acrescentar a calabresa pra dar uma fritadinha, tá? Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Eu já dei uma fritada e daí eu tô passando aqui pela peneira pra poder tirar o olhinho, tá? Esse óleo todinho, gente, é do bacon, ó. Não coloquei óleo nenhum, tá? Aí eu botei um pouquinho de sal, acrescentei a cebola e o pimentão. Aí eu vou deixar escorrer aqui mais um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Aqui, gente, eu tenho quatro batatas, tá? É aí que eu botei um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de sal, tá? Não precisa colocar muito, não. Quatro batatas cozidas e amassadas. Aqui eu tenho um pacotinho de requeijão, aquele potinho, tá? E aqui eu tenho queijo, gente, se vocês quiserem colocar, tá? Se não quiser, não precisa, não. E aqui tá nosso recheio, viu? Aí eu vou colocar um pouco de batata no fundo da forma aqui. Aqui eu tenho uma forminha, tá, gente? Eu untei ela, botei um papelzinho manteiga aí, tá? E vou colocar aqui um pouco da nossa massa aqui. Pronto, gente, já coloquei o recheio. Aí eu coloquei uns pedacinhos de queijo, tá, gente? Se vocês não quiser achar que vai ficar muito gorduroso, melhor vocês não colocar não, tá? Aí eu vou cobrir agora o recheio com a outra parte da batata, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, já cobri com todas as batatas, tá? Aí, gente, eu dei uns furinhos aqui, ó, com a faca, tá bom? Agora, por último, vocês vão colocar o requeijão, tá? Vai assim, alisando ele todinho, ó. E vai levar ao forno, tá, gente? Eu vou deixar uns 20, 25 minutos, uns 30 minutinhos, tá? E quando tiver pronto eu volto aqui e mostro pra vocês, até daqui a pouco. Oi, pessoal! Estamos de volta. Tá aqui, gente, olha como é que ficou. Nossa batata é com linguiça, tá vendo? Vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou. Tá aqui, gente, olha a nossa forminha, tá? Que eu tirei, ó. Aí vocês passam a faquinha assim, tá, gente? Pra poder facilitar mais, tá? Tentar pegar aqui o motor. Pronto, gente, ó, tá aqui, ó, como é que ficou, ó. Tá aí nossa receitinha de hoje, tá, gente? Quero agradecer, um beijo pra todos vocês, muito obrigada, já tá chegando aí os 4 mil inscritos, muito obrigada do coração, tá? Um abraço, fica todo mundo com Deus. Não esquece, gente, de dar o seu like aí, viu? Um beijo!